mas nós somos diferentes, nós somos a coroa da criação Deus parou tudo o que Ele estava fazendo a princípio Deus criou todas as coisas para quê? vamos ver, quando foi que Deus criou o ser humano? qual dia? no sexto dia, por quê? para cuidar da criação mas antes de cuidar da criação por que Deus criou o homem só no sexto dia? porque não havia condições de sobreviver aqui na terra Deus fez tudo isso aí, o que você está vendo para quem viver? para nós Deus fez para o ser humano Deus povoou essa terra com animais com animais domésticos, selvagens Deus colocou animais nos mares Deus fez tudo isso, sabe para quê? para você para nós seres humanos Deus criou todas as condições para nós sobrevivermos aqui a terra produz fruto a erva se reproduz os peixes se reproduzem tudo isso para nós seres humanos nós fomos criados como coroa da criação por isso não aceite se alguém chegar para você e falar você é um animal racional se alguém chegar para você e vem com aquela ideia de Darwin qual é a ideia de Darwin? lembra? é a ideia de Darwin alguém anda assim? não então teve até um colega no meu serviço que falou vocês da Bíblia e vocês não acreditam mas a gente veio de uma carta eu falei mas a gente não eu sei de onde eu vim eu sei de onde eu vim eu sou a coroa da criação de Deus você é a coroa da criação de Deus Deus criou tudo isso Deus criou os céus a terra, o universo Deus vovou o mar Deus criou a atmosfera Deus criou tudo isso a gente sabe para quem? para você para você para você para Deus então não aceite não aceite então aí estão as diferenças nós temos dentro de nós uma porção de Deus um pedaço de Deus Deus colocou um pedaço de erro dentro de cada um de nós por isso que nós temos a vida espiritual os animais e todo o restante da criação tem sua vida carnal e formou o dom de corão mas quais são as características marcantes, essa noite nós vamos destacar as características marcantes da vida espiritual primeira característica marcante lembra que eu falei que a vida espiritual ela fica a dor vencida ela é inerte, é parada ela só passa a existir a partir do novo nascimento, olha só o que Jesus falou em João capítulo 3 verso 6, o que é nascido da carne é carne o que é nascido da carne é carne todos nós nascemos da carne porque você só tem o novo nascimento quando você tem o primeiro sem ter o primeiro nascimento não dá pra ter o nascimento espiritual o nascimento espiritual é que é o novo nascimento aí né, até Nicodemus pergunta pra Jesus né, que é a resposta que Jesus dá pra ele mas eu sendo o homem grande vou voltar para o ventre da minha mãe não dá aí que Jesus responde não, você está confundindo o nascimento carnal é o nascimento carnal você vê que a sua mãe o seu pai ficou lá no ventre agora o que eu estou te falando é o nascimento espiritual é preciso nascer de novo ok então a vida espiritual ela começa somente a partir do momento em que eu nasci de novo queridos, prestem atenção nem todos os que estão aqui essa noite nasceram de novo nem todos os que estão nos assistindo ao vivo ou ou do grave passaram pelo novo nascimento como é que a gente sabe que passou pelo novo nascimento difícil eu só faço pergunta difícil o nascimento espiritual olha que Jesus falou o que é nascido do espírito com letra maiúscula que é quem? o espírito santo é o espírito você demonstra através do fruto do espírito se você nasceu novamente ou não isso daí a gente vai ver nas outras características da vida espiritual ok então por isso que eu falo não estou apontando para ninguém não estou acusando ninguém eu estou dizendo assim infelizmente em todos os que estão aqui aqui hoje essa noite nós temos de novo nem e é você quem sabe se você nasceu de novo porque nenhum de nós aqui pode julgar Jesus falou não julgueis para que não sejais julgados então nenhum de nós vai te julgar nenhum de nós pode me nenhum que está aqui pode me julgar nenhum de vocês pode me julgar o nascimento espiritual eu provo através do fruto do espírito gostaria que você desse na sua casa Gálatas capítulo 5 verso 22 marca aí um lugarzinho aí na sua mão para você saber quais são os frutos do espírito não vai ter agora não tá porque senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite a segunda característica marcante da vida espiritual é que ela é vivificada pela fé ela recebe vida ela começa pela fé Paulo fala assim em 10 capítulo 2 verso 8 ele diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé vocês lembram lá na classe do pastor que o pastor explica olha a conversão ela começa através de dois atos vocês lembram quais são esses atos dois atos a gente esquece muito rápido vou começar a trazer a fé é a fé e o arrependimento vou começar a trazer os comprimidos para se posar a direito falou que é arrependimento a sônia a sônia está chegada a luz glória a Deus então queridos é isso a vida espiritual começa através da fé e é através da fé que a gente tem a conversão que é o arrependimento arrependimento do que? dos pecados ou do pecado qual é o maior pecado? o ser humano o tesouro bem e o ser não crê em Deus será que Deus existe? será que Deus existe mesmo? será que Deus fez tudo isso daí? será que não teve lá o pobre bem será que a gente não veio realmente em uma casa? ou talvez uma négua nada a ser mais gentil misericórdia então a vida espiritual ela começa a partir do momento que você tem fé não é isso que diz vamos lá, todo mundo olha a sua voz assim de glória, bonito, vamos lá porque Deus nos aborou de tal maneira que deu seu filho de gênero para que todo aquele que nele crer não é isso, mas sim a vida eterna o primeiro passo da vida espiritual porque queridos, a vida espiritual é a vida eterna o primeiro passo da vida espiritual é eu crer é ter fé, é acreditar Deus existe, Deus me ama Ele me criou, Ele me fez Ele me quer Deus te procura Deus quer ver você como filho por isso que Ele deu para você algo que é ilícita amatilês humana que é fé lembra? não dá para notar porque são muitos slides mas quando Deus nos formou Ele nos fez a sua imagem e semelhança uma das semelhanças que nós temos de Deus é o amor outra semelhança que nós temos de Deus é a fé Deus tem fé em frente porque se Deus não tivesse fé Ele mandaria Jesus permanecer no nosso lugar se Deus não acreditasse que nós o aceitaríamos somos poucos somos mas Deus acredita que nós o aceitássemos por isso que Ele deu Jesus para morrer para que todo aquele que também corresponde a fé em Deus possa ser salvo então a segunda característica marcante da vida espiritual ela é vivificada pela fé ela começa ela ganha vida a partir da vida a terceira característica é que ela é demonstrada pelo amor eu falei que quem tem a vida espiritual é porque foi tocado pelo Espírito e como é que eu provo que eu tenho a vida espiritual através do fruto do Espírito qual é o primeiro sabor do fruto do Espírito lembra? amor amor é o primeiro sabor do fruto do Espírito queridos não sou eu que estou dizendo não estou inventando nada olha lá 1 João João apóstolo do amor 1 João capítulo 3 verso 14 partindo nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos você só tem vida espiritual se você ama se de cara você não ama você não tem amor é porque você está noito espiritualmente por isso que eu falei muitos aqui esta noite ainda não passaram pelo novo nascimento ainda não tem a vida espiritual por quê? queridos é difícil a gente amar hoje pela manhã eu até falei assim Jesus pediu para nós olha só o que Jesus pediu amarás ao teu Deus todo teu coração e toda tua alma e todo teu entendimento legal amar a Deus não é difícil amarás ao teu próximo como a ti mesmo legal só vou me aproximar de pessoas bacanas aí Jesus falou assim nós devemos amar os nossos inimigos aí pegou aí pegou aí pegou sabem por quê? porque na classe na lição dos adolescentes falou sobre um dos personagens que eu sou fã um dos personagens bíblicos do Velho Testamento que eu sou fã o nome dele é José 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 foi jogado dentro de um poço pelos irmãos porque se tira inveja dele José foi vendido como escravo José foi traído porque foi parado na prisão por causa de uma mulher que o traiu aí José vai lá interpreta o sonho do faraó e se torna o próprio faraó o faraó não mandava tanto quanto José o faraó deu o cetro e o chapéu do poder e ali imaginem assim o nome do do cara que mandou prender José qual era? lembra? ou de fara era esse? né? então leiam depois aí a história de José ou acho que em Gênes capítulo 37 e capítulo 8 que é um que fala sobre José imaginem aquela mulher que por causa dela José foi parar na prisão imaginem na hora que ela chega lá no palácio e quem ela encontra sentado ao lado na direita do trono de faraó quem ela encontra? José gente que é um moleque que tem tremido nada que tem que tem que tem ai chegam lá os irmãos de José aquelas casas bacanas aquela turminha galerinha até bacaninha jogou ele no poço vendeu ele como escravo arrancou a blusa bonita, a capa bonita que ele tinha, a galerinha bacana quando eles ficaram sabendo eu sou José, seu irmão o que é que eles fizeram? morreu a gente queria matar ele agora ele vai matar, porque ele tinha todo o poder ele podia levantar a mão o soldado prensado o que é que José fez? por isso que eu falo José foi humilhado foi ferido machucado, vendido traído e em tudo isso, a única atitude dele foi amar Jesus andou 3 anos pelo deserto por toda aquela região o que é que Jesus fez? curou, libertou curou cegueira curou doença libertou de demônios ressuscitou aí o que é que aquele povo fez com ele? crucificou crucifica-o crucifica-o aí Jesus lá na cruz fala o que? crucifica-o 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 queridos, isto é amor isto é amor nós só sabemos passamos da morte para a vida quando a gente ama e não quando a gente ama a pessoa que nos ama isso é fácil é tese amar as pessoas que nos amam as pessoas que só fazem a nossa vontade você me engana? você fica falando me ama não faz nada que eu peço né? aí Jesus falou ao amado Jesus e diz peraí está difícil por isso que eu falo que Deus a gente prova que a gente tem a vida espiritual quando a gente ama e se você achar que eu estou sendo muito duro muito pesado eu estou apenas transmitindo algo que foi colocado no meu coração hoje ao término do culto quando você chegar na sua casa você vai se pôr de joelho e vai falar pai ó tudo bem eu até aceito mas o que o pastor falou eu não aceito não, que isso quer dizer que só vou provar que eu tenho o vício espiritual se eu amar e amar meus meus irmãos amar as pessoas que estão próximas amar a Deus e amar até os meus inimigos aí é muito então você conversa lá com ele aí você vai ver o que ele vai te falar eu mais ou menos vou já ser a resposta mas eu gostaria que você caso você esteja achando que isso é a intenção do seu pastor e você vai conversar com o nosso Deus aí ele vai falar pra você a resposta né mais ou menos já ser a resposta que ele vai ficar então ame você quer provar que você tem a vida espiritual você quer provar que você passou pelo novo nascimento ame porque a vida espiritual ela é demonstrada pelo amor a terceira característica ela é sustentada pela palavra Mateus capítulo 4 verso 4 ele porém respondeu como disse está escrito nem só de pão o homem viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus queridos a nossa vida física a gente precisa se alimentar e a vida espiritual você tem alimentado a sua vida espiritual você tem lido a vida você tem prestado atenção em mensagens eu sei que é fácil olha mais ou menos aqui eu já falei não sei quantas vezes as vezes a pessoa está aqui está aqui na igreja sentado no banco está lá sentadinho deletinho e o pregador estava falando a pessoa está sentada eu não falo assim não falo assim as pessoas que ficam as vezes cochilando e as vezes a pessoa tem somo está sentada e é realmente uma sante então também uma vez ou outra a gente vai ficar continuando tudo lindo nós vamos providenciar poltronas aquela poltrona tipo daquela do papai depois de ter uma nota aí na próxima reunião aquela poltrona do papai que fica com o pezinho esticado que teve isso só que a gente vai chamar ninguém para pregar porque vai ter uma de pastor também é lógico só vocês mas não é queridos olha o povo de Deus tem arrumado desculpas para dizer que não tem o tempo de ler a Bíblia hoje pela manhã eu até falei não é para ler a Bíblia toda simplesmente por ler para chegar a um concurso bíblico e dizer quem leu a Bíblia toda tem gente que já leu a Bíblia toda mais de 30 vezes mas a palavra de Deus ela não é apenas para ser vida ela é para meditar a palavra de Deus ela é algo que ela vai mexer com você eu já vi assim uma pessoa desesperada ela ia ter que fazer uma cirurgia não fugiu o nome agora é uma senhora ela ia ter que retirar tudo útero o vale trompa estretomia né mas ela estava desesperada aí eu fui até a casa dela nem sabia chegamos lá oramos rindo na briga naquele salvo em breve do caminho o senhor confiaria e o que ele faz não estou sabendo de nada não deve a pessoa chorar então é uma questão que você é de vida